Olá, galera! Aqui é a Carol, do Leitura Virtual, e essa aqui é uma resenha negativa de Meninas Selvagens. Vem comigo, vem! Eu já quero deixar muito claro que eu odiei este livro. Eu nem ia fazer uma resenha sobre ele, porém, eu achei que seria interessante vocês terem um lado negativo do livro. Eu achei ele muito ruim. Vamos do começo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e já dá aquele joinha, vai? As personagens principais desse livro são a Hattie, a Beate e a Rizzi. Elas são três amigas, super amigas, que moram na ilha Haxter, numa escola para meninas. Nessa escola, elas já estão lá confinadas há mais de um ano e meio, quando uma doença se espalhou como uma epidemia por toda a ilha. Então, o que aconteceu? O mundo colocou essa ilha em quarentena, tá? Porque a tox, como é chamada essa infecção, ela era muito rápida em se disseminar de uma pessoa para outra. E as meninas todas pegaram essa doença e todas elas têm uma sequela dessa doença. E essas sequelas podem ser cegueira, pode ser crescer escamas, pode ser crescer pelo. São coisas, assim, bem aleatórias, sabe? Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Quando a história se inicia, muitas das meninas que moravam lá, estudavam na escola, morreram. E muitos dos professores também. Sobra uma pequena quantidade dessa escola. E aí, a gente percebe que tem toda uma estrutura, né? Que foi criada para manter aquelas pessoas lá naquela ilha, porém, abastecidas. Então, elas recebem comida, elas recebem suprimentos, elas são treinadas, elas têm uma equipe de defesa, elas têm uma equipe que vão buscar comida no cais. Elas têm todo um sistema de defesa. Por quê? Porque fora da escola, na ilha, a gente tem uma natureza selvagem. Porque a natureza também foi infectada por essa toxa. E ela também reage de uma maneira diferente do que a natureza comum que a gente conhece. Tá. Até aí, pô, que legal. Até aí, eu estava achando, assim, muito interessante. Porque a gente acha que a autora vai desenvolver um pouco mais. Mas, numa dessas explicações sobre a toxa, a gente descobre que ela é uma doença cíclica, né? Então, as meninas começam a ter os sintomas, elas passam muito mal, elas têm uma reação, que ou elas morrem, ou elas têm essa sequela, e aí elas ficam bem por um tempo. E isso acontece com todas elas. Então, fazia muito tempo já que a Rizzi, a Biatch e a Hatch não tinham nenhuma erupção, como eles chamam. E aí, logo, a Biatch, ela tem uma erupção e ela passa muito mal. E ela é mandada para a enfermaria. Essa enfermaria é proibida a qualquer pessoa entrar lá. Só a professora que cuida disso que pode entrar. Só que a Hatch, ela é muito amiga da Biatch, elas são muito amigas. E ela começa a sentir aquilo estranho. E ela resolve invadir a enfermaria. E ela descobre que a Biatch não está lá. Ela desapareceu. E aí, nesse ponto que a gente tem a história, ela dividida entre o que a Biatch está contando e o que a Hatch está contando. Até então, é só a Hatch que narrava. E aí, conta pra gente o que a Biatch está fazendo, por que ela foi levada da escola. A Biatch, ela está passando por vários experimentos científicos para descobrir a cura da atoxi. Como que ela está fazendo esse experimento? Não é falado. Onde que estão as pessoas que deviam estar lá cuidando delas? Não é falado. O pessoal da ilha sabe o que está acontecendo com elas? Não é falado. Porém, a gente tem a Hatch enlouquecida porque a Biatch não está na escola e ela resolve furar a quarentena e procurar a Biatch, sem saber aonde. E aí, a Rizzi vai junto com ela, mais por uma questão de ela estar apaixonada pela Hatch do que por ela realmente querer encontrar a Biatch. Porque ela é muito medrosa de querer sair de lá. Só que elas não podem sair de dentro da escola. Sair de dentro da escola é furar a quarentena. E isso tem consequências. Agora eu vou parar de contar a história por causa de futuros spoilers. Porém, por que eu não gostei desse livro? A gente... Primeiro, é muito confuso. Todas essas explicações que eu dei para vocês, eu precisei, sei lá, voltar e reler. Porque eram explicações muito rasas e muito confusas. Então, tenho certeza que deve ter alguma outra coisa que passou e eu perdi da explicação porque não tinha sequência lógica no livro. A autora, ela foca muito no lance da doença, mas ela não explica da onde veio a doença, por que que veio a doença, como que a doença age nas meninas, como que as pessoas fora daquilo, daquele espaço, fora da ilha Haxter, como que elas estão reagindo àquela doença. Mesmo porque, como a narração é pelos olhos das meninas que estão confinadas lá dentro, elas acabam não tendo mesmo noção de nada do que acontece lá fora. E não tem ninguém para falar, né? Quem tem contato com gente lá de fora não fala nada para elas, então a gente fica tanto no escuro quanto as meninas. O livro inteiro. Eu ia abandonar. Só que aí eu pensei, não, mas no final vai ter uma explicação, elas vão chegar a algum lugar, elas vão conseguir salvar a Biatch ou não, porém isso vai trazer alguma coisa. Mas não traz. Tudo continua da mesma maneira. A única pessoa que poderia explicar alguma coisa para as meninas e para a gente morre, se mata, porque não está aguentando a pressão, a gente fica sem saber nada, a diretora enlouquece e tenta matar todo mundo envenenado e a gente fica sem nenhuma explicação do que está acontecendo. Depois as meninas saem da escola para tentar salvar a Biatch, deixa todas as outras pessoas para trás com um super perigo que quem criou foi a Hatch, sei lá se eles morrem ou não, porque a gente não fica sabendo, só que elas vão embora e largam todo mundo na confusão que elas criaram. E aí, beleza, está indo para o final do livro, está indo para o final do livro. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai ser descoberta, alguém vai salvar elas, alguém vai tirá-las de lá, elas vão chegar em algum lugar que vai explicar o que está acontecendo. Não! Não tem explicação, não tem final, elas não chegam a lugar nenhum, elas não salvam a amiga, nada acontece. Você termina o livro procurando o resto das páginas, porque parece que está faltando, sei lá, o resto do livro, assim, sabe? Cheguei na metade, preciso de outro. Fui procurar na internet. se tinha uma continuação. Então, embora eu achei muito ruim, eu não leria a continuação, ou talvez eu leria só para saber o que acontece, né? Não tem. Pelo menos, o livro foi lançado ano passado também, nos Estados Unidos, né? Que é onde ele foi publicado. Mas eu procurei informações até em inglês para ver se tinha uma continuação, se tinha um plano de continuação. Olhei se tinha, tipo, às vezes tem o número 1, né, no livro. Não tem. Então, assim, eu não entendi como que ele virou um livro para ser traduzido, muito menos como ele fez sucesso lá. Eu acho, na verdade, eu tenho certeza que é isso. É porque é uma epidemia. E a gente está vivendo uma pandemia, então, ah, vamos ler um livro de epidemia para ver como que é, então. Porque isso é o que aparece na capa, né? Um terror feminista em meio a uma epidemia. Eu acho que isso chamou a atenção das pessoas e compraram, mas o livro não é bom. Sabe? Quando você... A capa é bonita, uma capa que chama atenção, não tem sinopse atrás, você lê aqui um terror feminista em meio a uma epidemia, você no meio de uma pandemia, uma coisa com meninas, com protagonistas femininas e pronto, vendeu. Só pode ser isso, gente. Não tem outra explicação. Eu entrei no Scoob e falei, não, vou entrar lá no Scoob e vou ver as avaliações, porque não é possível. Às vezes foi eu que não entendi. Não, as avaliações não estão boas também. Tem gente que gosta, sempre tem, mas não estão assim boas para tudo isso que foi feio, toda a propaganda que a galera recorde fez, sabe? Gente, sério, péssimo. Eu achei péssimo. Que nem eu falei, eu nem ia trazer a resenha. Agora eu resolvi falar, estou falando tudo mesmo. O livro é muito ruim. Não gastem seu dinheiro com ele. Sabe o que é pior de tudo? Eu não comprei esse livro. Ele veio na caixa do Turista Literário, que eu pago uma fortuna por mês para ver um livro que eu odiei, mas tudo bem, né? Tudo bem. Tomara que seja só dessa vez. Bom, gente, foi isso, tá? Um livro péssimo que eu detestei. Se você gostou, se você tem alguma coisa para me falar de positivo, deixa aí nos comentários, embora eu ache que não vai me convencer. Mas se você também não gostou ou se você estava em dúvida, gente, sério, não cumpra. Não é possível alguém gostar disso. Não tem explicação. Não é tipo um livro que assim, ah, não gostei de como as coisas se desenrolaram. Ela não desenrolou. Entendeu? Isso eu acho que, sei lá, ninguém gosta. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo super sincero, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui para o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.